Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de FIFA Ultimate Team rumo a primeira divisão. No último vídeo conquistamos duas vitórias e com isso estamos com três vitórias somando nove pontos na sétima divisão. Vamos para mais uma batalha rumo a sexta divisão e precisamos conquistar este título. Vamos ver aí o time do nosso adversário para analisarmos o plantel do Guazelli 2000. Vamos ver qual vai ser a classificação do time dele. Vamos aí com o Oscar que está jogando muita bola aí no nosso time. Oscar sempre marcando gol em todos os jogos. Nosso adversário vem com classificação 82, entrosamento 100 com Remy, Diego Costa, Fábregas lá na frente, Casola, Davi Silva, José Navas com Matique. Então o cara vem com o time ali bem potente. Aí o Guazelli, Chaves FC versus Guazelli. Vamos para mais um início de papo com Chaves FC Games. E lá vem ali o Chaves FC Games com o Mandos Uquite, Mandos Uquite já derrubou dois, Mandos Uquite já cortou, deixou três passos, o goleiro defende. Que defesaça do goleirão. E lá vem novamente o adversário ali. Tira, zague, vai sobrar novamente para a Terri, Terri, bateu, defesaça de DG, a bola sobra. E lá vem ali o Chaves FC Games com o Mandos Uquite, a bola já sobra para o adversário. Que enfiada de bola para Diego Costa, Diego Costa já entrou e vai tentar bater. E é pênalti, penalidade máxima para o nosso adversário. Começou a secanagem da Iê aí, marcando já pênalti. A Iê não consegue ver a gente ter pelo menos uma sequência de vitória. Mas não foi nada, vocês podem observar que não foi nada. Diego Costa chuta a bola e se joga. Mas vamos que vamos aí com o Chaves FC Games, aos 18 minutos do primeiro tempo. 0x0, partiu, Fábregas para fora! Fábregas põe a bola para fora, 0x0 aqui no primeiro tempo. Lá vem o Chaves FC Games com o Fábregas. Fábregas já vai ciscando ali, tocou a bola para Mandos Uquite. Mandos Uquite já viu o Oscar passando, Oscar bateu! 1x0 para o Chaves FC Games. 1x0, vamos que vamos com o Chaves FC Games. Já vem ali o adversário com o Diego Costa, 43 minutos do primeiro tempo. Diego Costa já emendou pela ponta esquerda e tira Ivanovic e bota a bola ali para escanteio. Vamos que vamos com o Chaves FC Games. Lá vem ali Santi Casola para a cobrança na área. Bola para fora, Matique faz ali o cabeceamento, não vai bem direcionado para o gol. 45 minutos do primeiro tempo do Lago, o adversário com Remy Remy. Já fez enfiada de bola para Diego Costa aqui. É isso, rapaz. Martini dando ali quase a sopa. Vem Fábio, já tocou para Aspilicueta, Aspilicueta tocou para Mandos Uquite. Fim de papo aqui na primeira etapa. 1x0 para o Chaves FC Games. Vamos que vamos aí. Três finalizações, a gente contra quatro finalizações. Uma certa para cada lado. Vamos iniciar mais um papo aí. E lá vem novamente o Chaves FC Games com o Oscar. O Oscar já tocou a bola para Hernandes. Hernandes já fez uma enfiada de bola para Koki. Koki vai chegar ali. Que é isso, Koki dá uma travada. Vai bater não, Koki. Era para ter batido de primeira, seu fela da porta. Vamos que vamos. Já vem o adversário ali com o Lake Remy. Remy Remy, a bola sobra. Que é isso, Martini está toda zoada nessa zaga. Nesse jogo ele está jogando. Já vem o adversário. Cortou, tocou para trás para Diego Costa. Diego Costa já emendou. Gol. Um a um aí. Meu Deus do céu. Vamos que vamos. Vamos tentar mais uma vitória. E lá vem o Oscar. Já entrou ali na grande área. Já cortou. Oscar vai tentar bater. Tocou para o Departamento. Bateu. Que defesaça de Mindolet. Que defesaça. E vem ali Koki para a cobrança do escanteio. Koki já olhou o queiro. Já pediu ali na área. Bola na área. Olha que cobrança Koki hoje e Martini não taca nada. Ivanovich já tentou ali. Bola bate no zagueiro. Vamos para mais um escanteio. E oitenta e seis minutos do segundo tempo. Um a um aí. Vamos segurando o empate. Bola na área ali. Em cima de queiro. A bola passa. Tirando o tinta do travessão. E ali já vem a cobrança de falta com o Hernandes. Hernandes já tocou para Ivanovich. Ivanovich ali já olhou para o Willian. O Willian ali tenta ciscar. O Willian toca errado e tenta dominar. Toca errado. Agora é contra-ataque do nosso adversário com o Navas. Navas já fez enviada de bola para Diego Costa. Diego Costa já li sozinho com o DG. Tocou para o lado. É para a coxonilha. Bug do inferno dos noventa minutos. Esse daí, a EA vai estar no FIFA 2070. Esse bug não vai deixar de existir. É inacreditável. Inacreditável mesmo. Esse é o bom e velho erro. Bom e velho FIFA. É para matar um de raiva mesmo. Para quebrar videogame. Para quebrar tudo. Controle. Vamos que vamos, galera. 2x1 para o nosso adversário. Vamos aí. Parece conhecendo a primeira vitória. A primeira derrota. E lá vem ali o Chaves FC Games. Queiro já tocou para o Willian. O Willian vem pela ponta direita. Ele já fez a emendada de bola para o Mandos do Kit. Ah, o cara ali sobe em cima do Mandos do Kit. Agora já sobra para a Casola. A Casola já emendou para a Cochonilha. Cochonilha já fez a emenda com o Diego Costa. Martínez não está jogando nada. E o Diego Costa já entrou. Comigo, irmãos. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. É, galera. Vai tomar no cu. Tem que mandar tomar bem no olho do seu. Agora me faz dois gols. Em menos de um minuto. Vai tomar no cu. Vai me dizer que isso não é um bug. 3 a 1, galera. Dois gols aí. 90 minutos. Não tem muito o que fazer. Fim de papo. Conhecemos a primeira derrota aí na sétima divisão. 3 a 1 para o nosso adversário. Diego Costa jogou muito. Nesse jogo aí, Martínez não jogou nada. O Willian também não apareceu muito. E conhecemos a primeira derrota. Aí para o Guazelli. Chaves FC Games aí com a primeira derrota. Mas não vamos desanimar. Estamos bem. 3 vitórias. Primeira derrota. Oscar aí continuando jogando muito bem. Oscarzinho. Fez mais um dele. Então, vamos para mais uma partida. Para ver se a gente consegue trazer mais uma vitória aí para o time. Para o Chaves FC Games. Para a gente conquistar essa sétima divisão. Então, como percebemos aí. 9 pontos. Faltando 6 jogos restantes. 3 vitórias e 1 derrota. Precisamos de 14 pontos para o acesso. Vamos que vamos com o Chaves FC Games. Nosso time aí, 82 de classificação. Vamos permanecer aí com o Koke e o Willian. Trocamos Martínez ali. Martínez não jogou nada. Colocamos Terri. Vamos conhecer o nosso adversário. É o Coxa Doido. Juninho 01 ali. Vamos ver aí a classificação do nosso adversário. Do Coxa Doido aí. No mínimo deve ser de Curitiba. Deve ser Coxa aí. Alguma coisa nisso aí. Vamos deduzir dessa forma. Vamos conhecer o time aí do Coxa Doido. Ele que vai vir aí com classificação 81. Trozamento 94. Corremi, Lacazette, Cabela. Com Robin Maicon, Ronaldinho Gaúcho, Fernando, Davi Luiz, Miranda, Daniel Alves, Marcelo e Sirigu ali no gol. Time bem concentrado. Um time forte. Mais um trozamento dele no 94. Espero que a gente possa conquistar mais uma vitória em cima aí do Coxa Doido. Vamos para mais um início de papo com o Chaves FC Games. E lá vem ali o nosso adversário Chaves FC Games. Já toma ali com o Fabio. O Fabio já tocou para Mandzukit. Mandzukit já viu o Willian entrando ali na grande. É o Willian vai botar por cobertura. Mas a bola passa perto, galera. Que bolão do Willian. O Willian já começa mostrando o serviço nesse jogo. No último jogo ele não jogou nada. Vamos que vamos com o Chaves FC Games. 0 a 0 aí. E lá vem ali o nosso adversário. Tocou errado. O Willian rouba a bola. O Willian já ali na ponta direita olhou. Toca isso, Willian. A bola sobe para a Koki. Koki vai... Cortou. Koki cortou novamente. Vai tentar bater. Tira a zaga. E lá vem ali o nosso adversário. Com o Ronaldinho. O Ronaldinho já tocou para Maicon. Maicon ali já protegeu. Tocou para Lacazette. E Lacazette já tocou para Daniel Alves. Daniel Alves cruzou. Tira Ivanovich. John Terry ali na sobra. E lá vem Ivanovich ali. Já tocou para Mandzukit. Mandzukit tocou para Blayden. Blayden tocou para Oscar. Blayden voltando aí no time. O Mandzukit. Mandzukit já entrou. Vai tentar. Tocou para trás. Bateu o Koki. O nosso time está batando para quebrar. 1 a 0 para o Chaves FC Games. Vamos que vamos galera. 1 a 0 aí contra o nosso adversário. E lá vem o Chaves FC Games novamente. Aí 33 minutos do primeiro tempo com o Willian na ponta direita. Já vem o Willian ali. Já olhou para dentro da área. O Willian tentou. Já fez a cortada. Já que jogadaça de Willian. Está dentro da grande área. Que jogadaça. Bateu. Que defesaça de Sirigu. Que jogadaça de Willian. O Willian assim joga 5. Fica 1 sem jogar. Mas quando volta, volta muito bem. E lá vem o nosso adversário ali com o Remy. Remy. Já fez enfiada de bola para Michael. O Michael já passou na ponta direita. E vai Remy pedindo dentro da área. Cruzou. De Gea com segurança. E já vai tentar fazer reposição de bola ali para o Willian. O Willian ali jogando muita bola nesse jogo. O Willian toca errado. Não pode falar muito bem, né? É falar bem que o cara erra. Lá vem ali o nosso adversário com o Michael. O Michael já fez a enfiada de bola para o Lacazette. Lacazette já ganhou. Cruzou. Que bola passa perto. A cabeçada de Remy. Que cabeçada. E lá vem o Chaves. Deve seguir novamente. Oscar já tocou para trás. Fábregas vai emendar. Vai bater. Que defesaça de Sirigu. Já sobra ali para o nosso adversário. 45 minutos. Já vem o nosso adversário ali. Aspiliqueta perdeu a bola. Remy. Gol. Mais um. Mais um, galera. Mais um bug dos gols dos 45 e dos 90. Pode ver. O adversário é o nosso jogador. Dá a bola. Faz de tudo. Três caras para marcar um. O goleiro não vai na bola. Mas é isso aí. Jogamos bem. Estamos jogando bem. Mas é o bom e velho bug. É isso aí que acontece. E lá vem novamente o nosso adversário. Lacazette ali travado pela nossa zaga. Fim de papo aqui na primeira etapa. Uma a um. Mais uma vítima aí nossa. Somos vítima aí mais de um bug da EA. Dos gols dos 45 e dos 90. Na última partida tomamos dois aos 90. E tomamos mais um aí aos 45. Uma a um. E vamos ver se na segunda etapa a gente consegue alguma coisa. Para poder reverter esse resultado. Que aí agora já começa a complicar. Porque a gente tem três vitórias. Um empate. E uma derrota. Vamos que vamos com o Xavi FC Games. Lá vem ali. Mandos o kit. Mandos o kit cruzou para a Koki. Que bike. A bola vai para fora. 86 minutos do segundo tempo. Esse segundo tempo aí não tem muito o que falar galera. Não tem muito. Praticamente. Jogo parado. 90 minutos do segundo tempo. Vai ficar. Será nisso aí mesmo. Mandos o kit já tocou para Oscar. Oscar emendou ali para o Willian. Vamos Willian. Vamos Willian. Faz. Vira esse jogo Willian. Que cortada de Willian. Vai tentar cortar. Bate Willian. Bate meu filho. Tocou para treinar. Bateu. Oscar quase faz o dele. Oscar. Ali a bola já sobra 90 minutos do segundo tempo. Fim de papo aqui no mais um jogo. E agora a gente empata. Infelizmente com mais um gol dos bugs aí. Vou falar novamente na mesma tecla. Mas fazer o que né. Não conseguimos fazer mais um gol. Ficou nisso aí mesmo. Uma a um contra o coxa doido. Galera. Agradeço mais uma oportunidade de passar um conteúdo para vocês aí. Não esquece de deixar aquele bom e velho like. Tá. E você que não é inscrito e está acompanhando o nosso canal. Se inscreve. Para receber todos os conteúdos nossos aí. Vídeos diários de FIFA Ultimate Team. Tudo que é de FIFA e Futebol Manager. Beleza galera. Um abraço da mascada do Camigol. E até a próxima. Valeu galera. Tchau tchau.